Hoje eu vou te mostrar aqui rapidamente como colocar um chat flutuante em sua tela principal quando você está fazendo uma live no YouTube utilizando o OBS. É simples e fácil. Eu vou te mostrar aqui em poucos passos, esse vídeo vai durar menos de 5 minutos. A primeira coisa que você precisa fazer é baixar essa extensão aqui, lembrando que você tem que estar usando o Google Chrome, essa extensão chamada Live Chat Overlay. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, mas você também pode jogar esse nome no Google e vai aparecer rapidamente para você. Depois que você instalar, para mim não vai aparecer que instalar, porque eu já estou com ela instalada, aqui ela só aparece para remover. No seu caso vai aparecer para instalar. Você vai clicar, vai instalar normalmente, bem simples a instalação, e aí depois a gente vai para o passo número 2. O passo número 2 é você ir na sua tela de transmissão lá no YouTube Studio, e aí você tem aqui a parte de chat. O que você vai fazer? Você vem nesses três pontinhos aqui e vai colocar ela como pop-up, vai fazer ela saltar, um pop-up chat. E aí ela vai saltar, e já vai aparecer aqui para você alguma coisa diferente que normalmente não aparece, que é o quê? getOverlayUrl. Então você vai pegar o endereço do overlay, você vai pegar o url do overlay. Então eu preciso pegar esse endereço aqui, copiei, eu preciso copiar esse endereço. Copiei, aí agora o próximo passo é ir lá para o OBS. Então eu vou lá para o OBS agora, e aqui eu já criei uma, mas eu vou deletar, só para a gente criar tudo desde o início aqui, remover. O que você tem que fazer? Você tem que adicionar uma nova fonte aqui. Vem aqui, clica no mais, e aqui você vem em browser, que vai estar em português navegador. É um símbolo de um mundo aqui. Clicou em cima, você vai dar um nome, então vamos dar um nome aqui, overlay, você pode dar o nome que você quiser, abrir, aqui onde está o endereço, o url, você vai colar aquele que você acabou de pegar. Colei. Aqui está 800 por 800, eu posso até deixar isso aqui, mas eu vou colocar, como a minha transmissão está em Full HD, eu vou colocar aqui o tamanho Full HD, que é 1920, e aqui 1080. 1080. Só dá OK. Já está funcionando, porque ele está ativo, não esquece de deixar ele aqui no topo, para ele sobrepor todas as outras coisas, tá? Aqui está ativo, esse sinalzinho aqui, ativo, esse olhozinho, que se você clicar aqui ele está inativo, tá vendo? Agora ele está ativo, e aí como é que a gente faz? Simplesmente, quando o seu chat, lembrando que essa janelinha toa aqui, ela tem que estar ativa, você não pode fechar essa janela, ela está aqui ativa, e aí se alguém digitar alguma coisa no chat, olha o que vai acontecer, deixa eu arrastar aqui para o lado, para você ver. Digitou alguma coisa no chat, você só vem, clica em cima, aí ela aparece lá na sua principal, tá vendo? Se você quiser que desapareça, clica em cima de novo, ela já desaparece. Tem uma outra mensagem, você vai lá, clica em cima, e aí clica em cima de novo, ela já desaparece. Agora, se por acidente você fechar essa janela aqui, o que você tem que fazer? Você volta lá na sua tela de transmissão, porque se você fechou ela, ela vai voltar para cá, aí você vem aqui de novo, bota pop-up, e aqui pega de novo o URL, tem que pegar de novo, tá? Vai lá no OBS, vem aqui que você já configurou, tá aqui o overlay, você já configurou. Então eu dou dois cliques em cima, removo esse endereço aqui, ou simplesmente colo por cima. Colei por cima, o novo endereço, deixo o mesmo tamanho, dou um OK, tá lá, ativo de novo. Aí eu venho aqui na minha janelinha, olha lá, deixa eu arrastar ela para o ladinho aqui, eu arrastando coisa que não tem nada a ver, deixa eu arrastar ela para o ladinho aqui, e aí eu dou um clique em cima, já apareceu de novo. Dou um clique em cima, já apareceu de novo. Então é assim que você coloca o chat flutuante, de graça, direto aqui no seu OBS. Beleza? Se gostou, dá um like, não esquece de se inscrever no canal, a gente se vê aí no próximo tutorial de OBS.